E aí pessoal, tudo tranquilo? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Detectorismo Campeiro, mais uma vez na praia. Olha só que maravilha, né? Amanheceu o dia ainda e aproveitando o verão, fazer mais umas caçadas aí na praia, né pessoal? O pessoal aí aproveita aí o calor e mesmo com a pandemia o pessoal tá vendo em peso pra praia. Olha só que maravilha! E a gente vai fazer mais umas caçadas aí, aproveitar aí o calorão. Um forte abraço a todos aí, agradecer aos inscritos, aos comentários, muito obrigado aí pelo carinho e pelo apoio. Já deixando aquele recado de quem não for inscrito, se inscreve no canal, deixa seu comentário, se gostou ou não gostou do vídeo, a gente sempre tá fazendo vídeo aí pra companhia de vocês aí, né? Nas caçadas. É isso aí! Bora lá pra caçada então, assim que eu for encontrando água, eu vou postando aqui. Vamos lá! Vamos ao primeiro achado do dia! Vamos lá! Ué! Tirada aqui! Ah bom Ela dando sinal forte agora Mesmo empurrei Empurrei pra cá A CIDADE NO BRASIL Olha aí Meio prego E dando essa incomodação Primeira achadinha do dia Segue o baile Uma parada básica agora Que não tem como não contemplar aquilo ali né pessoal Olha só o sol nascendo Que maravilha Que maravilha Olha só Quem nunca teve esse privilégio aí Vamos fazer o favor né pessoal Acordar mais cedo aí e ver essa maravilha Bora lá Continuar com a caçada Foi só pra dar uma admirada nessa manatura Ah coisa bonita Mais um sinalzinho aqui batendo com o ferroso Rapaz o que tem de mosquito nessa praia aqui Pra vir disso Aqui pessoal Já achei que é Esse arame aqui Esse arame aí que deve tá Deve tá atravessado aí em todo Todo o trigo Eu vou ver Sem chance de tirar Eu já tinha marcado ferroso Eu já vi que era Poderia ser outro prego Ou algum arame Vamos lá Mas ficou mais um sinalzinho 70 e poucos Ou o laque Ou algum pedaço da luzinha Ou algum pedaço da luzinha Ali Olha ele Bom dia Bom dia Uma tampinha aí pessoal Tinha marcado aí uma Até achei que era um lacre Deixa eu ver Deixa eu ver Agora marcou 20 e poucos Mas tava marcando aí na casa 70 80 O ID Legal Bora lá Dá uma olhadinha nessa Olha a movimentação aí pessoal Que teve nesse final de semana Nem o... Essa duna aqui o pessoal popou Daí olha só Tava aqui E olha aí Enterrado Meia Meia Um pedaço aí de uma colher Colher ou garfo Colher ou garfo Olha a movimentação Mas até que eu não tô encontrando muito lixo Interessante Mas esse aqui vai pra conta Pedaço aí de uma colher ou de um garfo Vamos lá Mais um sinalzinho Tô aqui Eu vou dar uma olhada Capel alumínio aí É Bora lá Pessoal andou passando Acho que de moto aí Fazendo trilha pelo jeito Vamos ver né Já fiz um bom trecho lá pessoal Vamos lá Vamos lá agora nessa trilha aqui Vamos lá Vamos lá Aproveitando mais uma vez Quem não é inscrito Inscreva-se no canal Deixe um joinha Dá um like se está gostando Os vídeos Uma sugestão Está bem vindo aí pessoal Fazendo bastante Vídeos na praia Faz do verão Nossos vídeos geralmente São no campo Até porque o nome do canal É Detectorismo Campeiro Mas aproveitando O calorão da praia Fazendo bastante vídeo na praia Essa praia aqui é um incentivo Para comprar um Vai saber né Um detector aí Um Equinox Um Excalibur aí Para tentar Tentar algo mais Dentro do mar Vamos ver né Estou gostando da praia Estou gostando da praia Os vídeos aí Nas fazendas Nos campos aí É interessante Mas Nessa parte externa Da praia aqui É mais alguma Se algum desavisado Deixou algo aí Quem acompanha também Os outros canais Que o pessoal O pessoal costuma Fazer a pesquisa aí E a detecção Dentro da água ali Costuma se dar melhor Com joias né O ouro é pesado O pessoal fica lá na Até a cintura Na água Ali costuma ter mais sorte Mas como esse aparelho Aqui o TX850 Não é pra água Pessoal Ele só pode ir até Até onde alcança ali O monitor O gabinete Aí não vale a pena Colocar lá não Mas Quem sabe né Quem sabe Aqui no futuro Aí não Não Eu não posso adquirir Um Um anfíbio Como eu chamo Vamos lá Bateria Bateria tá No limite Ali pessoal Mas ele apitou aqui Tá marcando aí Mas a bateria Tá Vamos ver o que que é Vamos ver se eu vou conseguir Aqui pessoal Olha só a bateria Tentar com o pinpoint Tentar com o pinpoint Mesmo tá por aqui Ali Olha aí Lacre amigo Isso aí Grande lacre Isso aí pessoal, vamos finalizar o vídeo de hoje A bateria do aparelho Não suportou mais Mas já tá bom Olha aí Sol Forte pra caramba Clima muito bom Separei só algumas coisinhas aqui Uns rachados Uma meia colher ou meio garfo Um lacre Uma tampa e um alumínio O resto aí não valeu nem a pena Mais lixo de Do dia sempre Não veio gold Como eu expliquei anteriormente Essa caçada externa aí É mais pelo hobby mesmo O pessoal costuma ter muita sorte lá pessoal Né Os banhistas aí Costumam perder corrente Aliança, anel Mais futuramente aí quem sabe né De repente esse ano ainda aí Vamos começar nossas caçadas aí Arriscar aí nos mares Mais profundos Aproveitar uma nova abração aí Do canal aí Eu e ela detectorismo aí Do Ângelo e da Rose Estão sempre aí na No mar aí Estão sempre mergulhando aí Em busca do gold Isso aí pessoal Forte abraço a todos Até o próximo vídeo aí Fique com Deus